Rosiane é mãe dos gêmeos Gabriel e Rafael. Para cuidar dos filhos que foram diagnosticados aos dois anos e meio com o transtorno do espécrito autista, Téa, ela teve que abrir mão da advocacia. Mas com o passar do tempo, Rosiane sentiu a necessidade de trabalhar com o direito. As dificuldades enfrentadas pelos filhos com autismo foi a principal motivação para retornar ao mercado de trabalho. Hoje, ela faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo. O primeiro passo para que ela tenha sido criada na subsessão de picos foi a motivação pessoal por eu já viver essa luta de autismo. Eu sou mãe de autistas nível 3 de suporte, que é o autismo severo. Então, conforme eu fui vivendo essas dificuldades, eu fui vendo a importância de se criar, de se trazer para a Picos, né, essa comissão, para poder auxiliar outras mães que vivam a realidade igual a minha. Simone também faz parte da comissão e é mãe de Levi de 5 anos, também diagnosticado com Téa. E como advogada, ela vem lutando por mais direitos para pessoas com autismo. A missão de defesa dos direitos da pessoa com autismo, subsessão de picos, ela é de fundamental importância para as pessoas com autismo e também com deficiências em geral. Tendo em vista que a subsessão de picos, ela abrange a macro região, então ela não concentra só picos. Então, ela é importante porque a gente vai estar fiscalizando quando houver violação dos direitos da pessoa com autismo. E vamos orientar as pessoas como devem proceder nessa questão, mas desde que eles façam denúncias formais, via e-mail da subsessão que vai ser divulgado, né. Então, a gente está mais aqui na questão da fiscalização e orientação de como as pessoas que tiverem seus direitos violados, elas devem proceder. De acordo com a pesquisa realizada pelo CDC, Centro de Controle de Prevenção e Doenças, uma em cada 36 crianças de 8 anos é autista nos Estados Unidos, o que significa 2,8% dessa população. E esse número se torna referência para todo o mundo. Aqui no Brasil já há levantamentos de 2021, que em média nós temos um pouco mais de 14 milhões de habitantes e 1% dessa população estima-se que esteja dentro do espectro. Então, 2 milhões estão enquadradas nesse espectro do autismo. As pessoas devem ficar atentas a quais atitudes devem ser tomadas quando a escola se recusa a receber o aluno que precisa de acompanhamento especial. Essas denúncias de irregularidade na sala de aula, infelizmente, elas são frequentes, tanto na rede pública como na rede privada. Então, uma criança, a lei é bem clara, com autismo ela não pode ter o seu direito de ser matriculado violado. Então, um gestor de escola, ele jamais pode deixar de receber a criança pela sua condição de ser pessoa autista. Inclusive, a lei é clara, ela diz que esse gestor de escola, ele pode ser punido com uma multa de 3 a 20 salários mínimos, salvo engano. Então, quando isso ocorrer, a mãe deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia, ela deve procurar o conselho da escola, ou está procurando a própria direção da escola, ou então o órgão de fiscalização superior, que as escolas privadas, elas têm um órgão superior a elas. Então, essa denúncia pode ser facilmente feita por partes familiares, que realmente, de fato, não pode acontecer. Mas, muitas vezes, a falta de informação é um obstáculo que atrapalha a busca pelos direitos da pessoa com autismo. Está na Constituição Federal, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a responsabilidade é solidária. É municipal, estadual e federal. As pessoas que têm o serviço do SUS à sua disposição, eles têm os mesmos direitos das pessoas que participam da saúde privada, que têm um plano de saúde. O autismo, ele tem pressa, ele precisa de uma intervenção rápida, urgente e eficaz e contínua, sem dia para terminar. Essas pessoas que têm o seu filho aí na lista de espera, que são muitas, elas podem estar se dirigindo aos órgãos municipais para cobrar esse atendimento. E, se não for atendido o seu pleito, elas podem estar ingressando com ação judicial. Você não é obrigado a pagar um advogado particular para fazer isso. Porque você tem a defensoria pública para tanto, né? As custas do processo, quando você é hipossuficiente, você também te indireita as custas do processo. Então, assim, é uma questão mesmo de iniciativa da pessoa. A pessoa consegue sanar essa dificuldade, nem que seja via judicial. A comissão foi criada recentemente, mas segue na luta para ajudar pessoas com TEA. Um e-mail institucional foi criado para ajudar a repassar as informações. Primeira mão, a gente vai estar divulgando o nosso e-mail. Foi criado um e-mail que é autismo.oabpicos.com Nesse e-mail, a gente espera receber denúncias sobre as dificuldades que as famílias estão passando. Tipo, uma criança está sendo rejeitada na escola, rejeitada a matrícula. Ou, que nem que não seja de fato a matrícula, mas que seja rejeitada a presença da criança na escola. A mãe dessa criança vai enviar um e-mail para a gente, indicando o nome da criança, a instituição que está acontecendo isso. E aí nós, como comissão, entraremos em contato com a instituição, iremos até lá, informar sobre os direitos da criança. Tentaremos de forma, administrativamente, resolver essa situação para que não se parta para o judiciário. Tentaremos de forma, administrativamente, resolver essa situação para o judiciário.